Rádio CD Player Pioneer, atualizado com uma placa interna de Bluetooth. Este é um aparelho com a frente destacável do Pioneer modelo DEH1550UB. Porém, a parte traseira é do modelo DEHX1750UB. Alguém, em algum momento, tentou e conseguiu a façanha de descobrir que esses dois modelos podiam ser compatíveis. O que não acontece sempre. Muitas vezes, esse tipo de adaptação não dá certo, ocorrendo diversos problemas. Entre os problemas que podem ocorrer, estão as funções alteradas nos botões. Aqui, neste caso, uma coisa que pode ser notada no visual é uma troca de um botão. No local do botão da função MIXEDRACKS está a abreviação de SOM RETRIVIL. Mas a função é aquela que a parte traseira suporta reproduzir, ou seja, MIXEDRACKS é acionado no botão SOM RETRIVIL. A princípio, o que se pode notar é isto, já que as frentes são muito semelhantes. Vamos aos testes da nova função, em seguida uma breve demonstração das outras. Na parte final deste vídeo, como de costume, mostro em velocidade acelerada a instalação da placa de recepção Bluetooth no interior do aparelho. Esse é o setup inicial, ajuste de hora, minuto, passo do FM 100, passo do AM no Brasil 9, fechando. Foi fechado o ajuste inicial, o relógio está no modo hora, o aparelho está no modo hora, clicando no display off, ele sai do modo de mostrar o horário, e o aparelho se encontra desligado. O modo demonstração dele também está desabilitado. Adicionei o rádio, acionei a entrada auxiliar, e nessa entrada auxiliar está a modificação deste aparelho. Vamos entrar no menu do smartphone de configuração. Em configuração do smartphone, vamos em Bluetooth, ligando o Bluetooth. Aqui está o HWBT, ele achou já o dispositivo que está instalado internamente no aparelho. Este aviso sonoro mostra que a placa está conectada. Saímos das configurações. Abrir um aplicativo de música no telefone para reproduzir um arquivo MT3 e enviar via Bluetooth para o rádio. Essa é a função que foi implantada internamente no aparelho, função Bluetooth, funcionando pela entrada auxiliar. As músicas podem ser selecionadas no smartphone. Controle de volume pode ser feito no smartphone ou no aparelho de rádio. Todas as funções de controle de áudio e equalização são originais de fábrica. Não se pode alterar a faixa musical no aparelho. Somente eu vi o sinal que vem do Bluetooth no smartphone. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fora essa nova função que foi introduzida nesse aparelho, as outras funções continuam originais. Vamos colocar um disco para reproduzir. Na função disco, pode selecionar aqui na lupa o nome da música que ele quer escutar ele faz a leitura de todas as músicas ou pastas que tem gravada no disco é só selecionar e ele vai tocar no botão lupa no botão display ele troca a transformação na tela pode ficar um gráfico animado o nome da música tempo da música novamente relógio pode ver que a função são retidos acionada no botão original onde deveria ser só recebeu não está alterando mas dentro do menu do aparelho som retível 1 som retível 2 e ligando o som retível essa função que dá mais ênfase em determinadas frequências da música compensando falhas na gravação pode aparecer no display a indicação som retível as outras funções do aparelho no modo CD seria que adianta a música essa setinha para frente e essa setinha retrocede a música ali em forma que são 6 músicas no CD no total de 25 sete se o aparelho se o disco gravado em pastas selecionando aqui na lupa poderia dar de ver as pastas entrar dentro das pastas e trocar as músicas a função mix tracks só opera com usb vamos colocar um pendrive vamos colocar um pendrive os arquivos mp3 dentro do pendrive para enxergar dentro do pendrive a quantidade de pastas é na lupa aqui ele vai mostrar as pastas que tem dentro do pendrive no caso é uma pasta system, uma pasta fotos que ele não vai conseguir reproduzir uma pasta vídeos que também não é possível mas a pasta mp3 sim ele pode reproduzir um toque no botão do volume no centro ele entrou dentro da pasta mp3 e dentro da pasta mp3 tem uma pasta youtube nessa pasta youtube tem uma lista de músicas e nessa lista de música ele é capaz de reproduzir e assim consecutivamente dá para entrar as pastas selecionar as músicas e reproduzir apertando o botão número 3 ele entra na função mix tracks agora se for adiantar uma música ele vai adiantar ela com efeitos ele faz uma mixagem entre uma música e a próxima ele faz uma mixagem entre a música que está tocando e a próxima música e acrescenta no meio dessa transição quando ele mistura as duas músicas ainda efeitos especiais toda essa programação de mix tracks pode ser alterada dentro do botão funções apertando o botão volume no centro entrando no menu temos aqui áudio, iluminação, system e mix tracks quando está na função USB e dentro da função mix tracks dá para trocar o tipo de mixagem de curta, longa o tipo de efeitos que vai ser usado durante a mixagem inclusive até dá para desabilitar os efeitos no display efeitos que vai ser usado durante a mixagem efeitos que vai ser usado durante a mixagem com energia novamente auxiliar com Bluetooth função rádio busca para frente manual em 1 MHz um toque prolongado ele vai na primeira rádio e para outro toque prolongado e retrocede para gravar emissoras na memória pode usar o módulo tradicional que é pressionar o botão ele pisca duas vezes e grava toda vez que quiser aquela emissora é só apertar o botão número 1 ele volta novamente a rádio que foi gravada mas ele pode gravar automaticamente todas as emissoras da região por ordem de potência colocando de 1 a 6 na memória é só ir no botão central apertar no meio ele entra no menu vai em função bsm best station memories mais um toque ele começa a fazer a busca procurando os emissoras por hora de potência e colocando internamente na a memória fm-1 as seis emissoras mais fortes que ele encontrar na região e a fm-1 ele gravou essa emissora que é mais forte e assim consecutivamente ele ainda tem possibilidade de mais fm mais seis emissoras na memória na fm-2 mais seis emissoras na memória fm-3 mais seis em am porém se apertar a bsm nessas funções ele sempre vai achar a mesma sequência de seis da região a não ser que esteja esteja em lugar diferente localizado assim antena vai captar as emissoras daquele local ele tem um botão aqui que é um atalho para mudar as equalizações prontas ele tem duas opções de para a equalização personalizada custam um e custam dois para chegar no custo a um custo dois entra no menu vai áudio procura aqui pressiona novamente botão no meio custam dois pressionando novamente aí aqui está a faixa de freqüência onde 80 são os sons mais graves pode dar mais seis de ganho e menos ele ganha e pressionando novamente ele volta uma frequência eu pulei diretamente o 8 Kilo rética o mais agudo apertei o botão ele foi na faixa de seleção para mais ou menos agudos e também pode ir em 2,5 800 250 e chegou no 80 novamente que é o a faixa de graves e aqui dentro do menu além da equalização custam dois ainda tem e o laudo né reforçador de graves médios e agudos até o meio da potência tá selecionado no controle do rite agora desligado pressionando novamente botão no centro baixo médio ou alto um alto reforço ou nenhum reforço virando o botão dentro da função menu ele ainda vai ter o controle de subwoofer normal ou reverso dependendo dependendo a melhor regulagem no carro ou desligado controle de subwoofer 80 100 125 160 200 hertz pressionando novamente e quantos db de ganho a pessoa quer aplicar no grave ou essa regulagem de menos 12 menos 12 menos 24 de 16 metros oh você pode ir e desligado de 2 o desligado de 10 e da um grande excessivo de graves geralmente distorce HPF, High Pass Filter, porta de frequências altas, aqui está com o HPF desligado, aqui o HPF acionado em 200, 160, 125, 100, 80, 63 ou 50 Hz, menos 24, menos 12, esse é o corte que ele exerce, 200 Hz com a banda mais alta, já fica passando um pouco mais de grave, geralmente essa função é utilizada para deixar um corte, nos autos falando de porta, que não suporto frequências muito baixas, com graves de justos, então se aciona o HPF, função failure, seria centro, pianteiro, ou traseiro, para quando está instalado os quatro alto-falantes, dentro de selecionar a frente e a traseira do carro, balanço, right, left, direita e esquerda, os primeiramente se deixam no centro, e com essas funções do menu de áudio, temos aqui o menu de iluminação, o dimmer, que é a luz do display, manual, ou sincronizado com o relógio, aí é possível dar o start e o stop, para diminuir a luz no display, de acordo com a programação, o brilho do display também pode ser controlado aqui, entre mais 10, e 1, ele não troca de cor, então são essas as funções do menu oculto, iluminação, system, que vai desligar ou ligar a entrada do celular, acerta a hora, o alto pi, somente essas 3 funções, 1, 2, 3, 4 funções. Esse é o Pioneer, para fazer a instalação, na placa Bluetooth, aqui na frente, DH1550UB, a surpresa, foi ouvir a etiqueta, 1, 1750, de 2014, mas que apesar da diferença de numeração da frente, funciona corretamente, vou verificar depois se tem, alguma diferença nas funções, mas a princípio, rádio, AM, FM, CD player, USB, tudo funciona, alguma função a mais que tinha em cada um, como troca de iluminação, ou sistema MixTrax, vai ser conferida a função no desenvolver do vídeo, por enquanto é a instalação da placa Bluetooth na entrada auxiliar, e depois os testes, a frente já foi tirado os arranhões, dado um polimento, muito bonito, saiu a parte cromada, que já estava meio desgastada, não deixou de ficar bonito, muito bonito, ficou com essa aparência Black Piano, bem brilhante, e aí a 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 o o canal l o terra do conector auxiliar p2 terra os canais positivo e negativo é o necessário para ligar a placa bluetooth internamente no painer e vamos só dar os fios a a a pasta de soldar malha para limpar a ponta do ferro a a extração de solda o ferro de soldar como preferir chamar a 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 bluetooth instalada vamos ligar o smartphone na função bluetooth ligando o receptor bluetooth ligando o aparelho colocando o aparelho na função auxiliar apareceu hwbt essa placa tem sinalização de voz indicando que o aparelho já está conectado antes ele estava piscando agora está com o led aceso vou colocar uma faixa de áudio um aplicativo do smartphone a rodar através da placa para os alto-falantes do rádio funcionou conforme esperado novamente vou colocar a mão na frente desconectou a frente destacava e desengatou eu já engatei a frente de novo automaticamente o smartphone entrou em pausa o 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